A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência? Tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Ao longo dessa série, nós falamos sobre diversas tecnologias. Nós falamos sobre blockchain, nós falamos sobre big data. Falamos também sobre o comportamento humano, sobre consumo e como que o Covid também está mudando o hábito das pessoas. E esse mundo novo exige um novo profissional. Então vamos conhecer como ele funciona. Com a mudança do mundo e a aceleração do mundo digital com o Covid, obviamente que a gente foi impactado nas profissões, a forma com que você trabalha. Então pense o seguinte, de uma hora para outra você vai parar dentro de casa. No seu escritório você não pôde mais para o escritório, para a fábrica, para a loja, você vai para dentro da sua casa. E dentro da sua casa você tem que fazer o quê? O seu home office. O que aconteceu? Você continuou trabalhando. E como você continuou trabalhando e a economia continuou girando, você percebeu o seguinte, peraí, se eu estou trabalhando no meu home office, o que muda para eu trabalhar, por exemplo, na praia ou trabalhar no campo? Não muda nada, né? Então as pessoas falaram, não, vou fazer meu home office na praia, vou fazer meu home office no campo. E aí, o que acontece? Você começou a perceber coisas que aconteciam antigamente, como por exemplo, poxa, será que eu vou gastar uma hora de trânsito para chegar no escritório para ficar respondendo e-mail? Hum, acho que não, né? É melhor eu responder o e-mail em casa. Você começou a entender que eu só vou para o escritório no momento que eu preciso encontrar um cliente, que eu preciso encontrar meu time para fazer uma ideação, para discutir, às vezes, alguns assuntos um pouco mais complexos, mas de uma maneira geral eu consigo trabalhar de forma remota. Se você consegue trabalhar de forma remota, muda por completo a forma que a gente entende como trabalho. Porque até então as organizações foram muito baseadas na Revolução Industrial, né? Onde você tinha fábricas e supervisores, né? Então você tinha lá o supervisor, o superintendente, o gerente, e todo mundo coordenando todo mundo, todo mundo controlando todo mundo. E de repente, de uma hora para a outra, você não precisa de nada disso. Então toda estrutura de cargos, salários que a gente estava acostumado, deixa de existir. Você vai ser um supervisor do quê? Um superintendente do quê? Os cargos vão mudar. Agora você não vai mais trabalhar por hora. Você vai trabalhar por problemas resolvidos. E você trabalhar por problema resolvido é muito mais complexo. Por quê? Porque exige que você tenha muito mais, por exemplo, multidisciplinaridade. Porque resolver um problema não é um assunto específico. Você precisa olhar o todo, né? E você precisa pesquisar em cima de como resolver aquele problema. O próprio Elon Musk já disse, né? Num tweet dele, que as pessoas vão ganhar proporcionalmente a dificuldade dos problemas que elas conseguem resolver. E trabalhar por solução de problemas muda por completo o que a gente está acostumado como empresa. Então esse é um dado que é um dado bastante assustador quando a gente pensa em tempos presentes, né? Onde 45% das atividades atuais hoje já podem ser substituídas por processos de automação. E na hora que a gente fala dessa estatística e desse número, isso está intimamente ligado ao processo de formação no final da educação básica, que é o ensino médio, preparação para o ensino superior técnico ou para o próprio mercado de trabalho. Então a gente tem um desafio do ponto de vista da educação básica, de como preparar essa juventude, né? Essa geração que está aí para dar conta desse desafio de um mundo, de um mercado que está sendo impactado e que está mudando muito rápido. E junto a isso, falei do tempo presente, aí vou falar de um tempo futuro que não é tão futuro assim, né? As crianças que hoje estão na educação básica, 65% delas vão se deparar com um universo de novas profissões que a gente sequer sabe quais são. Tendo tudo isso em mente, né? O que acontece com as profissões, de uma maneira geral, né? Muitas das profissões são calcadas no quê? Num trabalho repetitivo, né? Então se você chega, responde o e-mail, faz uma planilha, né? Por exemplo, ou vem, atende o telefone, responde um determinado script, temos um problema. Porque o que acontece? Agora, com o mundo digital e com o software, todo o trabalho repetitivo vai ser substituído por uma máquina, vai ser substituído por uma inteligência artificial. Então o ser humano vai deixar de fazer o trabalho repetitivo e vai passar a fazer o quê? O trabalho criativo. E o trabalho criativo exige outros skills, né? Exige que você aprenda coisas diferentes, né? Então você já começa a o quê? Tem que abraçar também uma outra tendência, que é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? Você precisa agora aprender todos os dias. Tem que estar aprendendo constantemente, da mesma forma que você vai numa academia. Se você vai na academia constantemente e deixa de ir na academia, o que acontece? Você perde os benefícios da academia, não é verdade? Então agora, se você parar de estudar, você vai perder esses benefícios e você vai ficar para trás. Então você vai ter que estar acompanhando a velocidade do mundo, na velocidade que ele está vindo agora. Eu gosto até de falar com as pessoas o seguinte, você quer saber se o seu trabalho vai existir ou não? É simples. Se quando você sai de férias, você faz um manual do seu trabalho e alguém consegue te substituir, significa o quê? Esse manual, essa receita, pode ser computável, logo isso é um algoritmo. Logo, você vai ser substituído por uma máquina. Não você, mas o seu trabalho vai ser substituído. Você vai fazer um outro tipo de trabalho. A incidência das novas tecnologias, com a velocidade que elas chegam, mudando os comportamentos de consumo, mudando a nossa ótica sobre as coisas, acho que hoje a gente, muitas das pessoas, mudando os negócios, muitas das pessoas, acho que tem só uma certeza, hoje, é que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Diante disso, a gente hoje vive num ambiente que o mercado já batizou há alguns anos atrás, de mundo ou ambiente vulca, um ambiente de alta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Explicando mais a fundo, se antigamente a gente tinha grandes estabilidades, a gente tinha empresas cinquentenárias, a gente tinha grandes empresas tradicionais, a gente hoje vive um grande momento de volatilidade. Quem diria que há 10 anos atrás, quando alguns de nós estávamos dentro de uma blockbuster, que tinha um império construído, a gente imaginaria que hoje ela já teria acabado e teria sido engolida por uma Netflix. Junto com essa rapidez de mudança, vem, obviamente, a incerteza. Se a gente vivia em estabilidade e em várias certezas, hoje a gente vive numa grande incerteza de não saber exatamente, nos próximos dois anos, como é que vão estar os nossos negócios, o nosso mercado, como é que o consumidor vai se comportar. Então você, profissional do futuro, você precisa aprender a desaprender. É isso mesmo. Porque, obviamente, você vai acabar aprendendo. O conteúdo está disponível, está disponível na internet de graça. E você tem tudo, tudo que você pode imaginar, você consegue encontrar. Desde o mais específico e mais difícil, até o mais básico. Desde o conteúdo mais denso, até aquele conteúdo que você aprende apenas em 30 segundos. Só que o problema é você desaprender aquilo que você teve a vida toda. Então, aquilo que sempre funcionou e deu certo para você, só que deu certo num tempo onde aquele tipo de conhecimento funcionava. Só que esse tipo de conhecimento deixou de funcionar. Um ponto de atenção para você perceber isso, o que é? Quando você vivia num mundo estático. Então, por exemplo, você ouviu o seu avô, seu pai, alguém falando Olha, filho, você precisa trabalhar, por exemplo, lá no Banco do Brasil, porque você tem estabilidade, em outras palavras. Antigamente, você tinha a tendência de trabalhar a sua vida toda numa empresa. Essa é a questão de estabilidade. Depois você se aposentava e ia viajar. Pois é, agora não existe mais isso. Agora não tem mais estabilidade. Porque o mundo muda toda hora. E aí você precisa aprender esse novo. E se você não desaprender da forma antiga, não tem como aprender no formato novo. Hoje em dia não faz muito sentido mais perguntar que carreira você quer seguir. Que é um percurso fixo de conhecimentos específicos que você tem que aprender. E sim, muitas universidades já estão fazendo isso. Que problema que você quer resolver? A gente tem problemas exponenciais na humanidade. Se você quer resolver o problema da degradação do meio ambiente, provavelmente você vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você vai fazer um percurso de descoberta que é individual, né? E onde vai valer muito mais a sua habilidade de trabalhar em grupo, de aprender, de colaborar, a sua criatividade, seu senso crítico, e não uma disciplina estanque que você aprendeu. Então, isso está começando a aparecer nas universidades também. Eu estava conversando com os professores e um dos professores falou que tinha cheiro de gás, tinha cheiro muito forte, e ele não sabia explicar o porquê. Aí o outro falou, ah, na minha casa tem rachadura. E eu fui perguntar qual era o bairro onde eles moravam, e era o mesmo bairro. Então, eu fui até o bairro. E acabei descobrindo que o bairro onde eles moravam foi aterrado com enormes quantidades de lixo em cima das vases de um engarapé, de um riacho. Ou seja, tinha muita coisa orgânica ali, muito lixo orgânico ali embaixo, que estava se decompondo, poluindo o ar, os solos, os lençóis freáticos. As pessoas não podiam nem tomar água do próprio quintal, não podiam cavar poços ali porque a água era totalmente contaminada. E eu vi que aquelas pessoas precisavam de ajuda. Eu pesquisei quais eram os materiais mais desperdiçados, não só em Mojú, mas também em toda a região. E o caroço de açaí, 90% de todo açaí do mundo é produzido no Pará. A gente só usa para se alimentar o suco que vocês tomam, o sorvete, só representa 2,5 milímetros de espessura de todo esse material. Então, o resto tudo fica lá. Então, resolvi utilizar ele porque eu li em 1994, no primeiro encontro nacional de desenvolvimento de materiais alternativos para a construção civil, eles usavam as cintas de carvão vegetal na construção de dobro como matéria-prima. Eu falei assim, não, eu posso usar, porque o carvão do caroço de açaí é um carvão vegetal. Então, peguei o caroço de açaí, carbonizei, triturei, misturei com argila e fiz o estilo do caroço de açaí, que tem propriedades pozolânicas, que é resistente e que pode ser usado para baratear as construções e construí-las de forma segura e realmente impactar a vida dessas pessoas. Nós, seres humanos, nós viemos da natureza. Nós somos criaturas forjadas num planeta muito especial e a gente tem uma ligação visceral com esse planeta, com a vida nesse planeta, com o sistema solar, com o Sol. Então, para mim, ser cientista é uma forma de você venerar essa nossa origem, essa nossa conexão com uma coisa que é muito maior do que a gente, que é esse universo, que é essa natureza que, ao mesmo tempo, nos dá tanto e que, por outro lado, é tão misteriosa. Então, uma maneira de a gente pensar sobre o papel do cientista, tem todo um lado, obviamente, aplicado, absolutamente essencial da ciência, de como você transforma caroço de açaí em tijolo. Eu jamais faria uma coisa dessa. Genial isso. Para mim, isso daí é uma coisa que eu nunca poderia fazer. Mas tem esse outro lado da ciência que é, vamos dizer assim, esse engajamento com os grandes mistérios, com as grandes questões. Ciência não é só ficar resolvendo dever de casa, fazendo conta ou fazendo experiência com o tubo de ensaio. Ciência é um portal ao mundo. Então, para mim, sempre houve essa parte da ciência, aquela parte da disciplina, do trabalho, do estudo, da dedicação. Mas aquela outra parte que é tão importante, que é a parte de você estar apaixonado pelo que você está fazendo, de você dedicar a sua vida a uma coisa que te dá um significado, que faz você acordar todo dia de manhã com um sorriso no rosto, dizendo ótimo, mais um dia para poder entender um pouco melhor esse mistério todo que nos cerca. Então, as profissões do futuro estão muito atreladas a isso. Você tem que escolher um propósito, algo que você goste muito de fazer, e você vai aprender constantemente, todos os dias. Aquelas pessoas que aprendem a criar por projetos, aprendem o quê? Aprendem a pensar. E se você aprende a pensar, você consegue o quê? Aprender qualquer coisa. Quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de startups, por exemplo, o que é uma startup? Uma startup nada mais é do que um projeto. A empresa que você acaba abrindo, ela vai fazer com o quê? Que você entenda o mercado, que você quer atuar, entenda o seu produto, quem vai usar aquele produto, como você vai divulgar aquele produto. Lembra aí na produção de conteúdo, que todo mundo aí passa a produzir conteúdo e ter grandes comunidades nas redes sociais. E tudo isso aliado a um propósito, onde você quer o quê? Mudar o mundo, você ter aí objetivos específicos. Por que não? A Era Uma Vez o Mundo é uma empresa de impacto social que busca transformar realidades a partir de atividades lúdicas. A gente leva brinquedos. Essa é a Dandara. É o principal brinquedo hoje da Era Uma Vez o Mundo. A gente tem livros publicados, que são todos de tecido. E a gente leva esses brinquedos para as escolas e também para quem acessar o nosso site e queira comprar os brinquedos. As perguntas que eu sempre recebo giram em torno de por que somente bonecos e bonecas negras. Hoje tem um dado que eu considero muito grave e assustador no Brasil. A indústria nacional fabrica 7% de bonecas negras de todo o volume de vendas. E qual é o grande problema da gente não encontrar uma boneca negra na estante? Se eu, como criança branca, só recebo informação de que o que existe no mundo é branco e é essa informação que chega para as crianças brancas, tanto na televisão quanto nos brinquedos, quando ela entra numa loja, ela não consegue enxergar um universo que não tenha a branquitude no centro. A gente vive numa sociedade extremamente racista por conta da incapacidade de a gente enxergar o outro como sujeito de direitos. E essa ideia de você ser sujeito de direitos é constituída desde a infância. Em que medida é possível a gente democratizar o acesso à imagem de pessoas negras potentes para que as crianças se espelhem? Um brinquedo é capaz de fazer isso. Então, quando a gente pensa nas novas profissões, primeira coisa, estude baseado em projetos. Seja multidisciplinar. Os conhecimentos estão aí, você tem que estar aprendendo tudo isso. E lembre-se, você vai agora aprender o quê? Por propósito, você tem que procurar aquilo que te torna muito feliz. Vá atrás daquilo que te deixa feliz, porque agora você tem essa oportunidade. Qualquer coisa que você faz, você consegue impactar hoje pessoas do mundo inteiro. Então, você tem voz, você tem impacto. As redes sociais e as tecnologias permitiram que isso aconteça. Então, essa é a dica que eu deixo para todos vocês. E aprendam a desaprender. E aprendam a desaprender. E aprendam a desaprender.